O Apple TV Plus é um streaming excelente que entrega constantemente séries ótimas e pouco faladas. É muito triste saber que muitas séries da Apple TV Plus acabam não chegando na boca do povo porque é um streaming um pouco mais limitado. Entretanto, tem tantas séries legais lá. Eu já fiz aqui vídeo no canal de Em Defesa de Jacob, de The Morning Show, de Dickinson. Eu realmente já tentei trazer conteúdos desse streaming pra cá, mas não são vídeos que dão muita retenção. Então é por isso que no vídeo de hoje eu fiz um apanhado de séries pra indicar pra vocês. E espero que esse vídeo engaje, espero que vocês comentem lá embaixo, porque isso ajuda o vídeo a engajar. Sempre deixa o like e, claro, se inscreve no canal pra próximos conteúdos. Mas quanto mais vocês interagem nos vídeos, mais o YouTube entrega pra pessoas e mais as pessoas conhecem as séries da Apple TV Plus. Então é um ciclo e se vocês me ajudarem, eu ajudo vocês porque aí as séries são renovadas e todo mundo se ajuda. E eu também quero que mais pessoas conheçam as séries ótimas que tem no Apple TV Plus. Então eu até vou fazer esse vídeo com uma parte 1 e quem sabe, se esse vídeo engajar, eu faça uma parte 2 com mais séries. Porém, se você caiu de cabeça aqui e não sabe o que é o streaming Apple TV Plus, eu vou fazer um resumo bem rapidinho. O Apple TV Plus é um streaming da Apple disponível pra aparelhos Apple e também pra navegadores de internet. Então você pode digitar lá no seu navegador de internet que vai aparecer o site e você vai poder assinar e assistir os conteúdos. Algumas marcas de TV, como por exemplo o Samsung e LG, tem um aplicativo já disponível na loja. E alguns daqueles aparelhos pequenininhos, tipo a Fire Stick da Amazon, também tem ali aplicativo pra Apple TV Plus. Então não tem por que você não assistir e assinar. E o streaming é baratíssimo, R$9,90 pra você ter uma penca de conteúdo da hora. Então você não vai perder dinheiro, na verdade você só vai ganhar conteúdo bom. E por falar nisso, lá no meu Twitter eu sempre recomendo conteúdos muito bons do Apple TV Plus e de outros streams. Então se você não me segue por lá, tá na hora de já me seguir. E vamos começar a falar das séries, sendo a primeira delas, Mystic Quest. Uma das primeiras comédias que eu assisti no streaming. Essa série tem uma vibe de The Office, então quem gosta de The Office vai curtir. Só que ela é ambientada em uma empresa de videogame. E por ter essa temática de videogame, eu até fiquei com o pé atrás, já que hoje em dia eu não sou maior fã de games, né? Eu não sou uma pessoa que joga constantemente. Então eu falei, ah, será que eu vou gostar disso? Mas a série acabou se tornando uma grata surpresa, que eu mesmo não esperava gostar tanto quanto eu gostei. Vocês vão amar ver ali os programadores criando um jogo épico. E também vão adorar acompanhar esse time de criação que trabalha numa empresa super divertida e descontraída. Comandada ali por dois rivais que são a Poppy e o Ian. Eles são muito opostos um do outro e eles vivem se atormentando. Mas essa dinâmica deles tem tanta química que funciona bem. E essa empresa acaba sendo repleta de funcionários hilários e também inteligentes. E claro, ali meio doidinhos, né? Que não passam só por perrengues envolvendo o trabalho ali nos jogos, né? Na criação dos jogos. Como também passam perrengues envolvendo a vida pessoal. Então dentro do trabalho a gente também tem um desenrolar ali das relações interpessoais deles. E isso é muito da hora. E o melhor de tudo é que a série já tá renovada pra terceira temporada. O Apple TV Plus ama essa série. É uma das séries que eles mais gostam aí de ter no catálogo. Alguma das primeiras, aliás. E eu recomendo muito que vocês dêem play. Eu mesmo me surpreendi demais. E ainda falando em comédia, eu não podia deixar de mencionar outra série que também já está renovada. Só que aqui no caso renovada pra segunda temporada. Que é The After Party ou aqui no Brasil. Depois da festa. Uma série sobre o mistério de assassinato. Onde a cada episódio a gente vai descobrindo uma pecinha do quebra-cabeça. Pra no final das contas descobrir quem matou a tal pessoa. Eu amo esse estilo de série. E eu amei acompanhar semanualmente. E realmente ficar ali teorizando. Será que foi esse? Será que foi esse? Na trama nós vemos alguns amigos do colegial se reunindo pra uma festa de ex-alunos. Porém o Xavier, o cara detestado por todos, acaba sendo morto na própria casa. Onde ele estava dando a festa. E os convidados dessa festa eram antigos amigos dele. E como todo mundo mistério. Todos os convidados acabam tendo uma razão plausível pra quererem ali o Xavier morto. E todos eles acabam se tornando suspeitos desse caso. E a dúvida que fica no ar é. Quem foi? Qual o motivo? Quando mataram? Como mataram? E uma policial começa a investigar esse assassinato. Só que a série vai além. E não só se aprofunda nos convidados. Como também se aprofunda na história dessa tal policial. E nós vemos ali o passado nebuloso dela. Todo apresentado em um único episódio. Então ela tem um episódio focado só nesse passado. E eu podia ficar vendo horas e horas da história dessa policial. Porque foi o episódio mais hilário dessa temporada. Mas só pra resumir. Vocês precisam assistir essa série. É uma série que a cada episódio eles conseguem inovar. Sim. A cada episódio eles conseguem trazer uma nova perspectiva. Pra contar a história. Então cada um dos convidados. Conta a história de uma maneira diferente. E essa história é impressa na tela. Pra nós espectadores vermos. De uma forma sempre muito excêntrica. E diferente do habitual. Então com isso nós temos ali um episódio de desenho animado. A gente tem um episódio repleto de ação. A gente tem um episódio clichê. A gente tem um episódio musical. Essa série é tipo um jogo detetive. Sabe aquele jogo de tabuleiro detetive? Sim. É tipo isso. Só que com um final deliciosamente bem articulado. Que você não esperava. E pra finalizar a nossa parte de comédias aqui desse vídeo. Eu preciso obviamente indicar Ted Lasso né. A série multipremiado do Apple TV+. Eu tinha um preconceito tremendo com essa série. Porque eu odeio futebol. Eu tentei dar play no primeiro episódio. Fiquei. Ah futebol como é chato isso. E daí eu falei. Não. Tá. O povo tá falando tanto né. Vamos tentar dar uma segunda chance. E quando eu dei a segunda chance. Nossa. Foi um dia inteiro só assistindo Ted Lasso. E eu falei. Nossa. Eu acabei a primeira temporada. Eu não posso acabar a segunda. Daí eu comecei a assistir a segunda bem devagar. Pra não acabar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque essa série é deliciosa. O Jason Sudex e o bigodinho dele são a definição de perfeição, humildade, bondade e fofura. E a série é tão aconchegante e confortável que você nunca quer que ela acabe. Você na verdade quer viver ali naquele mundinho de Ted Lasso. E na história nós acompanhamos o Ted Lasso que é um treinador de futebol que foi recrutado pra treinar um time ali em Londres. E o tadinho não entende muito de futebol. Mas ele é tão inspirador, tão animado, tão divertido, tão carismático. Que ele conquista aquele time e aos poucos também conquista a chefona desse tal time. Que começa a série como uma vilã e depois se torna uma aliada. Essa é uma série sobre amadurecimento pessoal. Sobre auto aperfeiçoamento. E tudo é feito com tanta energia, com humor, com carisma, com desenvoltura. E todo elenco é tão perfeito, sério. Todo mundo do elenco é perfeito. Não tem uma pessoa ruim nesse elenco. Que você simplesmente entra nessa história e você quer um abraço do Ted Lasso em algum momento. Meu Deus, se algum dia encontrar esse cara na rua eu vou falar, por favor, me abraça. Se algum dia eu julguei Ted Lasso, eu não lembro. Mas eu julguei já. Porém, eu não lembro. E se você for como eu, a série que a gente vai falar agora vai te deixar assim. Jericho, 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 Jericho. Eu estou falando de Servant. A série mais longa que eu acompanho no Apple TV+. O M. Night Shyamalan, criador da série, é um cara polêmico que sempre divide opiniões. E nessa série não foi diferente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu, no caso, adoro. Já que a cada temporada essa série entrega mais perguntas e menos respostas. Mas ainda assim eu continuo muito fixado pra saber onde tudo isso vai acabar. E a quarta temporada, que já está sendo gravada, vai finalizar a história dessa série. E eu espero que termine com chave de ouro. Porque tem tantas perguntas pra serem resolvidas, gente. Vocês não têm ideia. E a série segue a história doida do casal Dorothy e Sean. Que na primeira temporada estão se recuperando da morte do filho recém-nascido. E o casamento dele está meio que a ponto de ruir. E a Dorothy está bem depressiva depois de tudo que aconteceu. Então pra melhorar a saúde mental dela, o Sean compra o boneco realista que simula um bebê. E ela começa a voltar ali a sorrir, voltar ali a se animar com a vida. Porém, ela passa a acreditar que esse tal boneco está vivo e está respirando. E ela até contrata uma babá, que é a Liene, pra cuidar desse tal boneco. E essa babá também acaba escondendo coisas ainda mais obscuras que esse casal nem imaginava. Essa é uma série que nem se eu quisesse explicar pra vocês, eu conseguiria. Eu só sei que ela é um suspense psicológico que vai te deixar fixado. Ela é bem densa, isso eu não posso negar. E ela também é super indescritível. Eu não conseguiria descrever aqui o que que acontece em si na série. Porque a cada episódio é uma coisa totalmente diferente. Que vai gerar ali interpretações a cada pessoa que for assistindo. Mas você pode ter certeza que a Laura Ambrose vive a Dorothy de uma maneira tão incrível. Que você fica fixado em todas as cenas dela. E você até se aventura em toda a loucura em torno das maluquices que ela faz. Sendo que a Liene é um contraponto tão bom pras doideiras da Dorothy. Que você vira e mexe e passa pano pra essas duas. Você fala, ai, ai gente, essas duas são doidonas. Mas você ama elas. Ah, e a gente também tem na série o Rupert Grinch, que é o Rony de Harry Potter. Ele também tá aqui no elenco. E ainda falando de séries de suspense, eu não poderia deixar de fora dessa lista. É uma série que quase ninguém fala e quase ninguém assiste, tristemente. Que é a Home Before Dark. Que, sinceramente, eu gosto muito. A série é baseada na história real de uma pequena detetive. E na trama nós vemos ali a jovem Hilde, que se muda com a sua família pra uma cidade antiga e pra casa antiga do seu pai. E ela começa a investigar o antigo desaparecimento de um garoto. E à medida que ela procura respostas, ela também descobre segredos obscuros. Que desenrolam ali histórias incriminatórias e geram consequências irreparáveis. A série tem uma vibe de Nancy Drew. Então se você gosta desse tipo de história igual a de Nancy, você vai curtir a história dessa série. Nós temos aqui também um elenco de crianças muito fofinho. E também essas crianças envolvem tramas muito adultas. E numa investigação tão deliciosa de ser acompanhada. Que você vai passando ali as duas temporadas e vai vendo toda a jornada doida que eles vão viver. E, aliás, a primeira temporada tem um final até que fechadinho, né? Um final completo. E a segunda também fecha o caso da primeira. Porque tem uma resolução na primeira que acaba gerando consequências na segunda. E ela fecha também todos os casos em abertos. E deixa ali um finalzinho realmente pra, se quiserem fazer uma terceira temporada, a Apple encomenda e faz. Ou, se acabar ali, tem um final. Então assista sem medo porque é isso. A série vai te agradar muito. E a nossa penúltima série dessa lista é, com certeza, a melhor de 2022. Sem sombra de dúvidas. Eu digo isso com 100% de certeza. Sabe aquela série que te prende logo no primeiro minuto? Aquela série que você sabe também no primeiro episódio que você não vai ter resposta nenhuma durante a primeira temporada? Mas, ainda assim, você continua assistindo porque você sabe que, no final das contas, a resolução de tudo que está sendo construído vai ser gratificante? Vai ser uma boa resolução? Então, esse é o sentimento que eu tive assistindo Severance. Ou, aqui no Brasil, ruptura. Essa é uma série de ficção científica que apresenta logo de início a misteriosa empresa Lumum. Que divide a consciência dos funcionários. Sendo que o lado corporativo só funciona quando você está dentro da empresa. E o lado vida pessoal funciona quando você sai da empresa. E esse processo de repartir o cérebro é conhecido na série como ruptura. Onde a gente vê que os funcionários dessa Lumum acabam se tornando prisioneiros no próprio trabalho. Eles, basicamente, vivem para trabalhar e trabalham para viver. Essa é uma série repleta de alegorias. Ela também tem uma estética minimalista e muito bem pensada. E um roteiro mega ardiloso. Além de também ter uma direção perspicaz. Claro, nós temos também um trio de protagonistas que se sobressaem em todos os momentos. O Adam Scott, a Bridget Lowell e a Patricia Arquette arrasam e entregam nuances espetaculares para todos os seus personagens. Vocês podem ter certeza que vocês não vão se arrepender por dar play nessa série. E acompanhar todas as doideiras que acontecem à medida que os episódios passam. Eu aposto que vocês vão sentir o nível de mistério da série. Vocês vão adentrar ali na doideira que os personagens estão vivendo. Porque, assim, a cada episódio que você tenta descobrir o que está acontecendo na Lumum. Menos você entende a empresa, menos você entende a ruptura. E quando chega o final de temporada, é tipo um mindblow, sabe? Você fica perplexo, intrigado, irritado. Muitas emoções em um único final de temporada. A série já está renovada para a segunda temporada. E já podem esperar que ela vai ser indicada a várias premiações. Isso eu tenho certeza. Assista a ruptura, que vocês não vão se arrepender. E comenta lá embaixo quem já assistiu. Eu quero muito saber o que vocês acharam. Coloca lá, coloca lá. E para finalizar esse vídeo, eu quero falar sobre Slow Horsers. Uma das últimas séries que eu assisti no Apple TV+. Que tem ali uma trama bem séria. Mas, ao mesmo tempo, ela consegue ser irônica e também hilariante. O Gary Oldman vive um protagonista tão debochado aqui na série. Que é impossível você não rir com as ironias e as piadas que ele conta. E, ainda assim, você também consegue ficar bem assustado com alguns momentos frios e calculistas desse personagem. Então, a série mescla muito bem o que ela quer. E consegue fazer com que a trama flua. E, ao mesmo tempo, não te deixe entediado. Durante a série, nós conhecemos ali um bando de agentes da inteligência britânica. Que são super esnobados, mas, ao mesmo tempo, super talentosos. Todos eles ali fizeram algo de errado no passado. E foram jogados para uma subdivisão, também conhecida como Slog House. Onde eles passam ali os seus dias fazendo tarefas chatas e bem humilhantes. Mas, graças ao diretor deles, vivido pelo Gary Oldman. Esse time reúne todas as habilidades de espionagem. E lideram uma missão que pode mudar suas carreiras. Ou arruiná-las ainda mais, né? Durante a série, vocês vão entender o porquê disso. Essa é uma série fácil de você se conectar com todos os personagens. Porque todos eles têm uma característica muito semelhante à nossa. Principalmente, quando a gente envolve ali os erros que cada um cometeu no passado. E como esses erros definem o futuro de cada um. Sendo que a dupla principal aqui na série, que vai te deixar ali magnetizado. É o Lambie e o Catwright, que são ali. É forças da natureza. Eles conseguem ter uma energia tão legal. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguem ser opostos e se bicar em vários momentos. Então, eu gosto de como a dinâmica deles flui bem. Mas, ao mesmo tempo, é aquela dinâmica de animizade. Você sente isso em alguns momentos. Então, só pra concluir, mesmo que a trama seja um pouquinho lenta aqui em Slow Horses. Ela ainda consegue ser uma série com um conteúdo legal. E eu tava com muita saudade de assistir uma série de espionagem, de investigação. Que fosse assim na vibe que essa série transmite, sabe? Só assistindo, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas, eu gosto desse estilo e eu tava com saudade. E essa série me fisgou logo no primeiro episódio. E eram essas as séries que eu tinha pra recomendar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha lista. Essas foram só algumas séries aí que eu trouxe da Apple TV+. Na verdade, tinham mais e eu tive que deixar de fora. Mas, se vocês quiserem uma parte 2, coloca nos comentários que eu trago. Também não esquece de compartilhar o vídeo com aquele amigo que tá ali indeciso em que assistir. Recomendo o Apple TV+, pra ele. Porque eu aposto que ele vai amar um streaming incrível. E também, se vocês quiserem me recomendar as séries da Apple TV+, que vocês já assistiram e acham que é legal assistir. Coloca nos comentários, porque daí eu posso dar uma chance e trazer um vídeo aqui no canal, quem sabe? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Não esquece de comentar muito lá embaixo. E se inscreve no canal pra próximos vídeos. Um grande beijo, gente. Até o próximo vídeo. E tchau.